É isso mesmo, macho. Voltei. Por quê? Porque quem espera alcança. Estamos aí, galera. E voltamos aí com os vídeos, os vídeos de PB, galera. Bem, é só um pequeno problema. Eu esqueci meu ID de meu pássaro. E a minha senha. É, galera, faz muito tempo aí que eu jogo PB, né, que eu joguei PB. Eu acho que não que eu joguei, mas sim que eu joguei com vocês aqui no canal, né. É, muita gente tava pedindo aí pra que eu voltasse a jogar PB por causa dos outros vídeos de Upano Patente. Eu creio que eu vou voltar a fazer os vídeos de Upano Patente com vocês. Eu sei que PB, é, só pelo que eu entrei no PB mudou bastante, mudou muita coisa, assim, o layout, a gente tem que ver mais o, 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 o player. É, deve ter mudado muito, assim, as, as armas devem ter, esse cachorro, lazarenta. É, as armas devem ter mudado, mudado muito também, o cache deve ter mudado, não sei como é que tá o sistema do negócio. Então, eu vou tentar entrar agora aqui, como é, não sei como é que eu vou fazer pra entrar, que eu me esqueci, cara. Se eu me esquecer, se eu me esquecer, não, eu já me esqueci, né. Se eu não lembrar a, a benção do ID e da senha do password, eu vou ter que começar tudo de novo. Assim como o canal também vai começar tudo de novo. E como eu não queria fazer um novo canal e voltar tudo de novo, fazer tudo de novo, por mais que eu acho que eu tenha que fazer. É, eu vou tentar dar prolongação aí os vídeos e eu quero, eu quero tá muito, muito mais perto de vocês e eu quero que vocês estejam mais perto ainda desse canal, dando seu like, no seu curtir aí embaixo no vídeo. Então, vamos lá tentar fazer, tentar entrar nessa conta. Caralho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ixi. Uuuuuh, papai, vamos lá. Eita doideira do caramba, o que é isso, hein. Cartas, acernar o arcade. Cartas de missão. Ah, ainda tem isso aí, isso aí, isso aí ainda tem, ó. Ranked. Ah, será que... Mudaram as patentes também, cara. Mudaram as patentes do PB, galera. Tem um tal de Match Channel e Normal Channel. Bem, galera, eu tô precisando de uma aula. Se você assistiu até o final desse vídeo, coloca aí. Tá precisando de umas aulinhas. Porque eu tô mesmo, velho. Tem partida ranqueada aqui, nem o Law agora. Ih, rapai. Eu não sei, eu vou entrar nessa Match Channel. Não sei o que é isso, cara. Olha, tá muito diferente, velho. Tá muito diferente, mano. Mudou os personagens também, foi? Bem, tá tudo bugado, mano. Tá tudo bugado. Não vai ter como eu fazer um... Um... Um play aqui, se eu não sei nem o que é que eu tenho, velho. Vamos ver o que é que eu tenho aqui no inventário. Eu tenho um AK-2. Que eu tô equipado aqui. Bem, eu acho que não mudou não, né. Tem a P90. Ah, a P90 eu tenho. Hum, interessante. Eu dei essa minha conta, galera, pra um amigo meu jogar. Porque eu tava mais com vontade de jogar. Tem uns equipamentos de dias aqui. Tem uns de unidade. Clã Personagens. Aço de pot. Eu já tô equipado, né. Isso aqui tem de um dia, três dias. Eu não gosto de usar essas placarias, não. Pra mim, tanto faz. Tem uma mensagem aqui. Recompensa. O que é isso, cara? Mensagem do UGM, cara. Não sabia nem que tinha isso. Isso aqui é o que? Evento. Minhas opções. Cara, e o... E o lobby da... Das... Como é que chama, mano? Dos... Dos títulos que o cara tinha, velho. Cara, galera. Eu quero que vocês me digam aí. Como é que... Que jogo esse negócio, velho. Um clã. Eu tô sem clã, eu creio. Vou fazer um clã, galera. Vou fazer um clã. Sim, outra coisa, galera. É... Eu tô sem clã, hein. É... Se vocês tiveram um clã aí, eu tô dentro, hein. Eu não sei que patente eu tô, cara. Eu me esqueci que patente é essa. Mas eu sei que a patente é essa. É o seguinte, galera. É... Eu... Instalei o TeamSpeak. Pra justamente jogar partida com vocês. Que a galera pede muito, tal. É... Não sei se ainda tem essa... Essa coisa de... Um versus um, tal. Pra ir um versus um contra mim, tal. Não sei o que. E eu vi que o TeamSpeak tá meio bugado, velho. Ele tá um negócio meio estranho, sabe. Eles não tá como antigamente. Deram atualizadas. Fizeram umas coisas loucas lá e... Sei lá. E eu queria que vocês me recomendassem aí outra coisa. Pra gente conversar junto, sabe. E jogar. Juntos partidos em grupos. Pra gente gravar aqui. E mandar pro canal, galera. Que vai ser muito massa. A gente tirando onda. A gente tá riando no PV, beleza. Então, galera. O vídeo de hoje é isso. Pra dizer que eu voltei. E que eu voltei a jogar. Jogar mesmo, galera. Então. Eu vou tá jogando também offline. Muito offline. E... Outros jogos também vão ter aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno aí. O último vídeo que eu postei faz... Foi... Faz mais ou menos um oito, dez meses atrás. Dizendo que ia ter novidade no canal. E eu desapareci. Eu sumi. Tomei... Enxado e sumiço. Mas estamos aí de novo. Espero que vocês tenham gostado. Da volta. Do troll. E estamos aí. Até mais. Mais.